É que o celular vai ser foda? Fica na punta, foda-se a 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 punta! Não, 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 foda-se a punta! Aí, calma, calma, cuidado pra esta mão, não dá para me servir pra eles, o braço de todos. Agora vira a punta, sai-a, não, foda-se a punta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deu memória! Isso, tá bom! É isso aí! Ajeita! Ajeita perto! Puxa o braço dele pra você e ajeita perto! Bota pro berneiro pra ver! Vamos lá! 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 É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é.